Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, bem-vindo ao canal aí, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, é isso aí, para estar fortalecendo, para não trazer mais vídeos quanto esse. Galera, eu vim trazer hoje aí para vocês como vocês estão aí conseguindo a calça angelical do Free Fire aqui, vou entrar aqui nele rapidinho. Você está conseguindo a calça angelical, porém, a calça angelical que vocês estão conseguindo, não vai estar aparecendo para seus amigos, ela só vai estar aparecendo para vocês, vai ser aí uma implementação da calça em cima de outra calça. É, não está dando ban ainda, eu creio que não vai dar, mas aí fica por sua conta e risco, se você vai fazer ou não. É, eu fiz aqui na minha conta principal do Free Fire, né, por eu achar que não vai dar ban, porque você vai estar mexendo não na sua conta, você está mexendo no seu jogo, no pacote baixado no seu celular. Então, eu acho que não vai estar dando ban, por causa disso, e não vai estar prejudicando ninguém também. Aqui, vocês podem ver que eu estou aqui com a calça angelical, né, espera só que vai acabar de regra aqui, calça angelical, muito bonita essas unhas. Deixa eu só clicar aqui para... Aqui, ó, muito bonita a calça angelical, né, é muito bonita ela. Vou estar entrando aqui, ó, no meu cofre aqui para você estar vendo. Ó, deixa eu ver aqui. A calça angelical, ó, qualquer calça, você vai precisar dessa calça aqui, ó, a calça de predas. Essa calça de pedras aqui, ó, é aquela uma lá de estilhaço. Vem aqui, ó, estilhaço aqui, ó. Aí vocês pegam ela primeiro, compram ela, né, com estilhaço, com estilhaço, que é essa calça aqui, ó. Comprou ela, vai dar filé. Vocês compram ela, aí depois vocês abaixam o pacote de mega, que eu vou estar disponibilizado aí, em mega, o pacote da calça angelical. E coloca no pacote do Free Fire e automaticamente já vai estar aparecendo aqui para vocês a calça angelical. É, não vai aparecer para os meus amigos, então, é só mais para você tirar print, para ficar bonito aqui no lobby aqui, né. Para vocês só, porque para os outros não vai aparecer. Então, aí se vocês quiserem fazer, vocês fazem, mas não aparece para ninguém, tá. Só para vocês. É filé para vocês tirar print. Só isso mesmo. E, questão de dar ban, aí é por conta e risco de vocês, beleza? Vou estar, voltando aqui e... Aqui, galera. É, você vai precisar entrar aqui no seu... Nos seus arquivos, né. Venceador de arquivos. Vou entrar aqui, ó. É... Vocês vão vir lá em download, né, que vocês baixaram, não sei onde vai estar, né. A minha aqui vai estar em downloads. Aí vai ter aqui, ó. Calça angelical e estilhaço. Aí você... Opa, deixa eu voltar aqui. Você clica nela aqui, ó. Clica mais uma vez para abrir. Aí vai ter lá, ó. Aí vai ter aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Com esse nome de número. Você copia. Copiar. Aí você vem, volta. É... Entra aqui no... No... Amazenamento de telefone, né. Aí você clica aqui em Android, ó. Aí você clica em data. Aí você desce e procura a pasta Free Fire, aqui, ó. Free Fire, você entra. Aí você... Aí você vai nessa segunda opção aqui, ó. Aí depois você vai na primeira opção. Aí na segunda opção. Que é... Aqui, ó. Aí você vem aqui em Android. Aí você clica na primeira opção aqui, ó. Nessa aqui, ó. Você clica na primeira opção. Aí você clica aqui e você tem que ir colar. O cola aqui, qualquer lugar aqui. O meu já tá aqui, ó. É a primeira que aparece aqui, ó. Já é 29 do... Doze. Foi aí que eu coloquei o ótimo, né. Colou aqui. Aí vocês podem voltar e entrar lá no Free Fire, que vai tá lá já a sua calça angelical. Beleza? Então aí, se você gostou do vídeo aí... Deixa aí... Deixa aí nos comentários aí se você gostou. É... A questão de dar ban, eu não sei te falar certinho se vai dar ban ou não. Então se inscreve no canal, deixa o like aí. E... Se quiser que eu trago mais vídeos como esse aí, deixa nos comentários, tá? Vale a pena. Aí eu queria pedir desculpa pelo vídeo aí mal explicado. E questão também de eu errar muitas palavras, porque a minha língua é colada. Então eu erro muitas palavras, tá? Muito obrigado. Tamo junto é nóis. Falou!